E ae galera, Diamante Clash aqui na Araçódea, segue em play, se tortura e atreve para você Mais um vídeo, dessa vez um vídeo aqui de grau e corte, você pode escolher várias motos Galera, deixa aqui nos comentários se realmente esse grau e corte, ele é o original, né galera Porque muitas pessoas falaram que esse grau e corte não é o original Mas ele tem a XJ6, tem a R1 e tem a CRF Essas três motos, galera, estão disponíveis já nessa primeira beta aqui que está lançada Então galera, se você quiser esse jogo, o link na descrição, galera Se você quiser que eu bote o link na descrição, vamos fazer aí 50 likes aí em uma hora Eu já disponibilizo para você jogar também, tem a parte de treinar e tem de jogar Vamos lá jogar, ele tem uma missão galera, que é essa missão galera Deixa eu ver se eu consigo, pronto, ele tem uma missão, você vê uma setinha aqui Tem a questão de empinar, ele empina E tem essa questão aí galera, para você modificar, né galera Você vai modificar, essa tela é muito feia, sinceramente eu não gostei E tem essa opção que você vai aí galera, seguir a setinha A setinha vai dar um, nesse mundo aberto, né Vai dar para você, como se fosse uma missão, para você seguir Você tem que seguir a seta, opa Seguir a seta e ir para esse pontinho verdezinho aí, esse pontinho verde aqui A jogabilidade também é boa, está em fase beta, mas a jogabilidade dela é boa, né galera Veja só que ele manda, vamos lá seguir Vamos lá, ele manda vir para cá, tem uns corações aí, ó Vão aqui, tem outro aqui? Será que tem? Acho que sim, cara Ele mandou pegar uma talha Opa, vamos ver aqui Acho que é aqui, nessa beta aqui Vamos ver aqui Vamos seguir Nas vielas da cidade grande aí A beta está disponível galera Vou deixar que vamos fazer 50 likes Então, meta o dedo lá e compartilhe para os seus amigos Dizem, ó, curte aqui para ele liberar logo essa beta aqui para vocês Para ele liberar aí Vamos seguir aqui galera Tá meio, meio, ele tá seguindo aí, né Opa, 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 opa Vamos aqui, ó, nessas brechas aí de vielas aí Ele tá indicando que é por aqui Então vamos seguir, né Quem sou eu para não dizer que é Vamos por aqui Entra nesse beco Tá difícil de achar outra seta, né Tá difícil, meio difícil aqui, cara Não sei se eu já vim para cá Vamos ver aqui Tá mandando uma reta aqui Vamos lá Ih, achei Então galera Se você quer Faz o seguinte Compartilhe para os seus amigos Tem anúncio, né Jogando novamente Ah, meu Deus Se você quiser compartilhar Quer que eu libero logo essa download Para você baixar Dessa beta aqui Você deixa aqui nos comentários Tá certo? Libera a beta E compartilhe com seus amigos Se inscrever no canal E também dá like aí Para o liberado Beleza, galera Falou É nóis E tamo junto Tchau 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 Tchau